Previsão do Tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá pra você que acompanha a Previsão do Tempo aqui pela TV Bom Dia. Como você está vendo, o domingo deve ser alternado e com chuva, em forma de pancadas rápidas e isoladas, em toda a região do Alto Uruguai. A mínima aqui em Erechim deve ficar nos 16 graus. Já a máxima pode atingir até os 26. Em Áurea, a mínima chega a 15 e a máxima a 24. Em Campinas do Sul, a mínima é de 18 graus e a máxima é de 26. Por isso, a nossa dica de hoje é vá tranquilo, mas leve com você o seu guarda-chuva. Este foi a Previsão do Tempo aqui da TV Bom Dia. Até a próxima! Previsão do Tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.